Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos aqui reunidos para rezarmos juntos o nono dia da novena em honra a São José. Façamos um momentinho de silêncio e olhando para São José, apresentamos a ele os nossos pedidos. Ó glorioso São José, nesta novena a qual invocamos a sua paternal intercessão, para Jesus os nossos pedidos, de modo especial, por toda a igreja, pela paz no mundo, pelas vocações sacerdotais, religiosas, missionárias, leigas, pelas famílias, pelos pobres e abandonados, pelos injustiçados e oprimidos, pelos doentes e aflitos, pelos agonizantes, pelas almas do purgatório, pelo fim da pandemia e pelas nossas intenções particulares. Dignai-vos atendernos bondosamente. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Neste último dia da novena a São José, iremos meditar sobre o último tema da Carta Apostólica, Patris Corde, do Papa Francisco. O Pai na Sombra São José é a sombra do Pai que se projeta sobre o Filho, visto que ele esteve junto a Jesus desde a sua concepção até os seus 30 anos de idade. Sendo a sombra do Pai, ele teve o seu coração preparado e plasmado pelo Espírito Santo para que pudesse fazer as vezes do Pai Celeste aqui na Terra em relação a Jesus. José é a sombra do Pai porque representa a Pessoa de Deus ao Filho Salvador. Deus permaneceu escondido na Pessoa de José e, por isso mesmo, as pessoas o tinham como Pai de Jesus. São José tornou esse mistério escondido, sendo ele a sombra do Pai Celeste. A ele, o anjo comunicou em sonho de não temer em receber sua esposa porque ele tinha concebido por obra do Espírito Santo. E a partir deste momento, José se tornou o véu que escondia esse mistério. Como sombra do Pai, José, em seu silêncio, em sua humildade e simplicidade, guardava para si esse mistério, conscientes de que era o escolhido para representar o próprio Deus junto ao menino concebido por sua esposa. São José foi a sombra do Pai na vida de Jesus com o exercício de sua paternidade e, ao mesmo tempo, procurou projetar a sombra sobre si mesmo. Além do exemplo de extraordinariedade que São José nos oferece como sombra do Pai, o Papa Francisco nos lembra que, como Pai, José nunca se afastou de Jesus e seguiu sempre os seus passos, cuidando responsavelmente dele no exercício de sua missão de Pai. Desta maneira, São José torna-se o exemplo da paternidade responsável. José soube amar de maneira extraordinariamente livre. Nunca se colocou a si mesmo no centro. Soube descentralizar-se, colocar Maria e Jesus no centro de sua vida. Nos colocamos em atitude de oração e façamos, neste momento, a oração a São José. A Vó São José, recorremos em nossa tribulação e, depois de ter implorado o auxílio de Vossa Santíssima Esposa, cheio de confiança, solicitamos também o Vosso patrocínio por este laço sagrado de caridade que vos uniu à Virgem Imaculada Mãe de Deus e pelo amor paternal que estivestes ao Menino Jesus. Ardentemente vos suplicamos que lanceis um olhar benigno sobre a herança que Jesus Cristo conquistou-nos com o Seu sangue e nos socorrais em nossas necessidades, com o Vosso auxílio e poder. Protegei, ó guarda providente da Divina Família, o povo eleito de Jesus Cristo. Afastai para longe de nós, Pai amantíssimo, a peste do erro e do vício. Assisti-nos do alto do céu o nosso fortíssimo sustentáculo na luta contra o poder das trevas. E assim como outrora, salvastes da morte a vida ameaçada do Menino Jesus. Assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus, das ciladas de seus inimigos e de toda a diversidade. Amparai a cada um de nós com o Vosso constante patrocínio, a fim de que, a Vosso exemplo e sustentados com o Vosso auxílio, possamos viver virtuosamente, morrer piedosamente no céu, a eterna bem-aventurança. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feito a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Façamos neste momento a Ladainha de São José. Senhor, Tende piedade de nós. Senhor, Tende piedade de nós. Jesus Cristo, Tende piedade de nós. Jesus Cristo, Tende piedade de nós. Senhor, Tende piedade de nós. Senhor, Tende piedade de nós. Santa Maria, Rogai por nós, São José, rogai por nós Ilustre descendente de Davi, rogai por nós Luz dos Patriarcas, rogai por nós Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós Casto, defensor da Virgem, rogai por nós Nutrício do Filho de Deus, rogai por nós Desvelado defensor de Cristo, rogai por nós Chefe da Sagrada Família, rogai por nós José, homem justo, rogai por nós José, homem casto, rogai por nós José, homem prudente, rogai por nós José, homem forte, rogai por nós José, homem obediente, rogai por nós José, homem fiel, rogai por nós Espelho de Paciência, rogai por nós Amante da Pobreza, rogai por nós Modelo dos Operários, rogai por nós Glória da Vida Doméstica, rogai por nós Guarda das Virgens, rogai por nós Sustentáculo das Famílias, rogai por nós Alívio dos Infelizes, rogai por nós Esperança dos Enfermos, rogai por nós Padroeiro dos Moribundos, rogai por nós Terror dos Demônios, rogai por nós Protetor da Santa Igreja, rogai por nós Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós O Senhor o fez dono de sua casa E príncipe de todos os seus bens Oremos Deus, que em vossa inefável providência Vos dignastes escolher o bem-aventurado José Para esposo de vossa Mãe Santíssima Concedei-nos, volopedimos Que venerando-o neste mundo como protetor Mereçamos tê-lo no céu como intercessor Amém Agradecemos a todos vocês Que nos acompanharam nesta novena E rezaram conosco Que São José interceda por todos nós Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amém Amém